Você em casa, sentado, tranquilo, assistindo o programa, eu vou te fazer uma perguntinha. Você sabe quando os judeus vieram para o Brasil? Os primeiros? Como começou a vida judaica nesse nosso país católico? Ficou curioso? Um oferecimento de Casas Bahia, compre e concorra viagens para os parques da Disney. Moré Nelson nos explica tudo, tudo, tudinho, tira nossas dúvidas. Moré Nelson, por favor. Oi, Fred, tudo bem? Lembra, na outra semana nós falamos sobre os judeus de São Paulo. E logo depois você me perguntou, e os judeus do Brasil? Bom, a história dos judeus do Brasil é muito mais antiga. A gente sabe que o primeiro que pisou aqui no Brasil, da esquadra de Pedro Alves Cabral, foi um judeu. E já encontrou aqui outros judeus. Caramuru, Diogo Alves Correia. Depois vieram muitos outros fugidos de Portugal, da Espanha, da Inquisição. E vieram para as nossas praias do Norte, Nordeste. E vestígios se encontram até hoje em todo o Norte do Brasil. Agora, como imigração mesmo, nós tivemos a partir do século XIX. E assim tivemos, cada região, uma colonização. Os judeus do Marrocos preferiram o Pará e o Amazonas. Afinal de contas, o clima é muito parecido. E até hoje eles mantêm seus costumes. E até uma língua especial deles, Raquitia, é falado lá no Norte. No Sul, a imigração da Europa ou de outros países da América do Sul. E assim foram fundadas as comunidades. Quando no início do século XX, judeus vieram fundar as colônias do Inca. Ica, Jewish Colonization Agency, do Barão Hirsch. Eles vieram para todo o Rio Grande do Sul. Santa Maria, Quatro Irmãos, Erechim. E fundaram comunidades. Santa Catarina, a comunidade é muito mais recente. Só existe realmente comunidade em Florianópolis. Curitiba, temos uma bela comunidade. O primeiro museu judaico do Brasil. Uma escola, um clube. Nós temos também, além de São Paulo, Campinas, Santos, Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis, Salvador, Recife. Natal, uma pequena comunidade, Fortaleza, outra comunidade, inclusive Brasília. De todos os cantos vieram judeus para se estabelecer. Cada um com outra ideia. Alguns quiseram se livrar das perseguições. E outros disseram, o Brasil é um país em desenvolvimento. Vamos também nos desenvolver juntos. E nós demos para a comunidade brasileira, vereadores, deputados, estaduais, federais, senadores, governadores, ministros. Essa é a contribuição que o judeu sempre deu e sempre dará para a formação do nosso povo. Shalom Obrachá. É isso aí. Valeu, Moré. Obrigado. E justo agora que estamos chegando próximos de época de eleições, vamos ficar de olho, então, em outros bons representantes políticos da nossa comunidade. Por que não, né?